Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas, o Ricardo, boa tarde pra você, eu quero que você explique as alterações que você fez no jogo de hoje, principalmente a saída do Murilo Rangel, e o resultado de hoje, da maneira que aconteceu, fica um gosto de derrota? As alterações foram no sentido de manter uma pegada na frente, o Rafael e o Murilo já estavam sentindo um pouco o peso do horário do jogo, o calor, e a gente fez as trocas pensando em conseguir manter pegada em cima e ter um pouco mais de presença. Fica, lógico, o sabor de derrota, primeiro porque nós conseguimos construir, com o nosso mérito, um placar que era muito favorável, e o segundo motivo porque houve interferência direta da arbitragem no resultado. Carlos Rodrigues, Rádio Central, Catala, você enfatizou a necessidade de buscar o equilíbrio, e é algo que mais uma vez não acontece. Quando a defesa vai bem, sólida, o ataque não funciona. Hoje que o ataque foi eficiente, conseguiu aproveitar as oportunidades, o time vacilou lá atrás e tomou dois gols, quanto que isso continua como preocupação, ainda mais com a necessidade, cada vez mais urgente, de buscar resultados positivos. A preocupação é a mesma desde o primeiro dia, em que a gente consiga ser cada vez mais uma equipe consistente, confiável, para trazer os resultados positivos. Agora, quando um agente externo também interfere no resultado da partida, tem algumas situações que fogem do nosso controle, como foi a arbitragem na partida de hoje. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Ricardo, o time abriu o placar a seu favor, estava vencendo por 2 a 0 e permitiu a reabilitação do adversário e o resultado que ninguém esperava. A que se deve o resultado na sua opinião e gostaria que você nos explicasse as alterações? O resultado, a gente tem que entender que tem um adversário do outro lado, numa condição parecida com a nossa, que está brigando por uma condição de sair de baixo da tabela. A arbitragem interferiu diretamente no resultado da partida e as alterações foram no sentido de conseguir manter a intensidade e a pegada na frente, em função de um horário que é desumano jogar uma partida de futebol nesse horário. Ah, pois não. Washington Mello, o canal Esportes Online. Catala, pelo menos hoje o Guarani ofensivamente acabou rendendo, marcou dois gols, mas a defesa voltou a falhar e gostaria que você destacasse os pontos positivos e os negativos desse empate do Guarani. Eu acho que o ponto positivo foi que nós conseguimos criar um pouco mais de situações de gol. o time teve um volume ofensivo bom. Defensivamente a gente precisa ser equilibrado, a gente precisa conseguir fazer mais gols e levar menos gols. E, de novo, acho que o resultado da partida também tem uma parcela de responsabilidade da arbitragem que falha num lance capital do jogo. O motivo da substituição foi que eles começaram a cansar, faltou um pouco de pegada. Esse horário é um horário desumano de se jogar, então a gente sabia que faria ir próximo das cinco trocas, pelas necessidades. A gente não tinha planejado fazer do goleiro e aí alterou um pouquinho o plano de jogo. Acho que a equipe está no caminho certo. A equipe se organizou primeiro defensivamente, então é uma equipe que vinha nos últimos jogos mantendo uma regularidade. Nessa semana nós enfatizamos muito os trabalhos ofensivos, a equipe já foi um pouco mais competente. A gente precisa conseguir atingir um equilíbrio e esse equilíbrio que vai fazer com que a gente suba na tabela. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas, Catalá, boa tarde. Primeiro, se você achou que a zaga falhou no primeiro gol do Figueirense, do Diego Gonçalves, porque ele estava sozinho, sem marcação dentro da área. E se você considera que foi uma falha, como diminuir essas falhas que são tão frequentes do sistema defensivo do Guarani, nos gols que o Bugri sofre, Catalá? Não, eu acho que atribuir a defesa ou aos zagueiros ou aos defensores a falha é ir na direção daquilo que não é correto. Então, assim, a bola sai de uma região em que a gente poderia ter pressionado melhor, a gente não é agressivo no cruzamento e aí depois é que a jogada termina dentro da área. Então, tem muitas coisas que aconteceram na jogada que terminam ali dentro, mas o maior problema é coletivo. O que nós temos que fazer é trabalhar, corrigir, melhorar no treino para conseguir fazer uma partida boa na terça-feira. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Catalá. O Guarani jogando com três atacantes mostrou que ficou mais ofensivo. Na parte ofensiva foi bem, mas ao mesmo tempo eu acho que ficou desguarnecido lá atrás. Você acha que achar o equilíbrio dos três atacantes ou colocar mais um homem no meio faz a diferença durante o jogo? O que eu acho é que, obviamente, a função é avaliar o resultado da partida, mas nós fizemos um jogo, na minha opinião, bom, com muitos desfalques. E aí, indo um pouco nessa direção, o David é o cara que dá essa sustentação. Nós não temos nenhum outro jogador com a mesma característica que ele no elenco. O que nós fizemos foi utilizar aquilo que a gente tinha de melhor. Acho que nós estamos num caminho correto, nós temos melhorado. É que a urgência da tabela faz com que tudo isso tenha uma dimensão maior. Mas confio no trabalho, confio nos jogadores, tenho certeza absoluta de que nós estamos na direção correta.